Hoje, quarta-feira, dia 15 de maio, ingresso da lua crescente no grau 25 de leão e os seus efeitos permanecem até 25 de maio, quando entra a lua cheia. Esse desenho da lua crescente está agitadíssimo porque recebe a visita de Júpiter e Urano colado no Sol, fazendo um ângulo desafiador, uma quadratura para a lua no signo de leão. Portanto, essa reta final da lua crescente que vai, que chega até o topo, a culminância na lua cheia, promete ser uma subida agitadíssima, aceleradíssima. Não estranhe se as coisas se precipitarem, ganharem uma aceleração extrema e uma sensação de urgência. A dupla Júpiter-Urano se junta a essa fase da lua crescente, trazendo assim um frenesi, um monte de oportunidades que podem desabrochar na lua cheia e demandas e cenários interessantíssimos que abrem muitas portas, mas só que tudo acontece ao mesmo tempo e a gente não sabe bem que bola pegar. A sensação que nos chega é de quem tem que correr para pegar o trem, que nos levará a um destino muito auspicioso, o de que as oportunidades chegam a galopes. Como não pegá-las? Ou pegá-los? As oportunidades e o trem. Recomendo ter antecipado tudo o que você puder, as medidas, as providências, para não ter que correr para comprar na última hora o bilhete do trem que já vai partir.